Parece até notícia repetida, mas não é não, viu? O carro caiu dentro do Rio Todos os Santos, em Telflotone, no Vale do Mucuri. É a segunda vez que o caso foi registrado no mesmo local no mês de junho. Não, mas é outro carro, é carro diferente. O Dirão vai contar aí. Nico, o acidente aconteceu na Avenida Luiz Boale, aqui no centro de Telflotone. O corpo de bombeiros foi informado que o motorista, um jovem de 20 anos, eles foram socorrer e ao conversar com ele, ele informou que estava voltando do trabalho, perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e caiu dentro do rio. Ele teve um corte no supercilho e suspeita de fratura no femo. O local está em obras, porém, é sinalizado. Mesmo assim, cabe aos motoristas a terem cuidado ao passarem pelo trecho. Lembrando, Nico, que é o segundo veículo que cai dentro do Rio Todos os Santos somente neste mês. Dira Mendes para o Balanço Geral.